Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta hoje no Flight Simulator 2020, beleza galera? Hoje nós vamos fazer um voo aqui pela Azul, Azul Virtual, beleza? Hoje nós vamos sair de Confins com destino a Brasília, o gate aqui tá meio errado, entrou meio pra dentro aqui do avião Mas beleza, daqui a cenário default vai ter bug mesmo, é assim no X-Plane, é assim em todos os simuladores Então isso a gente vamos ignorar Infelizmente galera, eu tive que mudar algumas coisas na configuração do meu avião Porque... do meu avião não, do meu simulador Porque não sei por que motivo Do dia... aquele dia eu gravei o vídeo pra vocês No outro dia eu fui abrir de novo o simulador Já tava rodando a 19 FPS, sendo que ficava rodando a 30 antes, normalzinha E aí do dia pra noite ele caiu o FPS, assim, sem motivo, razão, circunstância Então eu coloquei no baixo algumas configurações, eu vou dar uma mostrada aqui pra vocês Só pra vocês verem, ó Tive que mudar algumas coisas Aí, a maioria foi pra baixo O único jeito de eu conseguir rodar Não teve atualização, não teve nada Não sei, estão falando que isso daí é bug do simulador Vamos ver, né? Esperamos que corrija isso Eu tô gravando esse vídeo no dia 26 E hoje nós estamos no... a atualização vai sair no dia 27, beleza? No outro vídeo eu falei também umas cagadinhas aí Porque a gente tá gravando, acaba falando algumas cagadas No caso do... na hora que eu tava explicando do... do AutoTrust Eu falei que o... do Airbus é diferente do Airbus, uma coisa assim Mas não, o do Airbus é diferente do Boeing, beleza? Que o... o AutoTrust do Airbus, você aciona aqui Você empurra aqui, aí ele já aciona ali E a manete aqui fica numa posição só No Boeing não, no Boeing ela vai pra frente, pra trás E também é do Speedbrake, mas do Speedbrake eu corrigi Beleza? É, então sem muita delonga Vamos iniciar nosso voo aqui Vamos começar ligando nossa external power Vamos ligar aqui as baterias Galera, eu instalei um patch que era... Deixa eu ler Aí, tá só na comunicação É, eu instalei uma atualização que era pra, na verdade, mudar tudo isso daqui, ó Mas não funcionou É... Acredito que depois da outra hora eu vou estar mexendo certinho com o calma e vai corrigir, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, rapidinho no externo Beleza? Liberdade azul, infelizmente fica meio borrado assim Mas não tem nada O importante é que nós já estamos com um livre BR aí Nossa, cara Não tô falando coisa pra nada aqui Beleza, então já tô com a... A rota já tá feita aqui, beleza? A rota Deixa eu ir passando aqui pra vocês verem Deixa eu passar aqui pra vocês verem A rota já tá feita aqui até Brasília, beleza? Deixa eu voltar aqui Hoje eu vou fazer um acionamento um pouco mais rápido Ah, olha Ó, a tela tá dando uma mudadinha ali na hora que muda Mas ainda não tá do jeito que tava lá no vídeo do cara Vamos solicitar aqui a conexão da Jetway que já tá... Já está dentro do coisa aqui do... Do nosso avião Vamos solicitar aqui a conexão de Jetway E eu vou vir aqui, ó Deixa eu... Deixa eu tirar aqui, ó Porque senão ele pede o pushback sem eu... Sem eu autorizar o pushback, entendeu? Deixa eu tirar aqui a external power que ali já tava a Vable Mas na verdade nem tava conectado Beleza É... Deixa eu vir aqui também solicitar o nosso buff aqui e o negócio de bagagens Fica uma simulação... Fica uma simulação... Eita, demônio Do... Tudo tem que falar pra torre, tem que esperar ela responder... Eita, demônio Ó, é... Beleza Beleza Agora vamos... Aqui basicamente nós só vamos... Acionar o... Acertar a altitude que nós vamos voar aqui Aqui tá falando que é na 34 Então vamos colocar aqui 3, 4, 0 Vamos vir aqui, ó Aqui já tá nossa rota, beleza? Toda aqui, ó... Não precisa mexer em nada Linha aqui inicial Vamos só colocar o nosso número de voo aqui Vou inventar qualquer um aqui 2, 2, 7, 3 Pode ser 2, 2, 7, 3 Cost index Nosso cost index sempre é 5 Nós vamos lá no fight level 3, 4, 0 Aqui tá 3, 8 Mas depois eu peço pra autorizar o nível mais baixo, beleza? É... Aqui no inicial Vamos colocar aqui o nosso ZFW Vamos colocar em... Vamos colocar em 60.2 E barra... Barra, 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 barra Deixa eu ver aqui, peraí É... 29 pontos Block full Nossa... É de... 8... Vou colocar aqui 8.1 mesmo E beleza Performance Já tá aqui Nessas performance Vamos declarar com o flaps 2, barra Up de... Vou achitar aqui qualquer número 8.5 48 De flex 2000 2000 Barra 2000 Beleza? Nível de transição Na verdade eu tenho que ver na carta ali, né? São minutos Acho que vai aparecer pra vocês eu abrindo aqui Mas... Não dá nada não Beleza? Enquanto isso Vamos... Puxar aqui nosso... Nosso... Nosso metar Rapidão SBCF Confins Vou pegar uma carta aqui de aproximação ILS Só pra mim ver o... O altímetro aqui igual que é É de 8.000 mesmo Então beleza Vou deixar aqui SBBR no jeito Pra nós Vamos fazer a aproximação na 29 Zulu Ls 29 Deixa eu ver... Era na 29L Então vamos ver aqui 29L Zulu Eu vou deixar ela aqui no jeito Pra nós Deixa eu dar uma olhada no metar que eu ia olhar ali Ai ai E aí galera Rapidão 10.22 Beleza? É, vamos ligar a PU Bicom ligada Olha Olha Tá quase Querendo funcionar Hein Aí ó Aqui tá funcionando Mesmo com o INOT Tá funcionando Ó Algumas coisinha Faz CTRL Full Que eu coloquei a modificação entendeu? Mas só que a modificação na verdade eu ia poder Mexer Mexer nos ADIRs Aqui ó Ia poder Ah Deixa eu ligar a bomba Ia poder mexer em mais coisas Entendeu? Dá uma olhada na PU Tem que ficar Tem que ficar a VABL ali File Controls que é uma coisa que precisa bastante A gente não Tá aparecendo ainda As Bleeds E aí, não vai não? Bom Vamos dar uma esperadinha aqui Tá quase chegando lá A VABL Aí, beleza Estamos com o sistema de ar Já passou Tirar você Só tá demorando um pouquinho mais Pra ligar a PU E tal Tá ficando da hora Agora que nós já estamos Com ela Vamos solic... Ué Ah, a Jetway já saiu Então vamos Solicitar o nosso pushback Falando isso galera Deixa eu ir rapidinho aqui Nos controles É, eu preciso mudar uma tecla É... Que tal Contrário ela Aí galera Voltei Já Arrumei Era a tecla aqui de Trem de Pouso E a tecla de Park Break Que eu precisava alterar Inclusive eu tinha que Colocar uma pra Pro Push Break Off Aqui É, que nós tá passando por dentro É a Jetway ali Então vamos rodar aqui O... Esse negócio dos motores E vamos Começar a acioná-los Vamos ligar o outro motor Não é que você solicita parar daqui Ele para de uma vez Vou mandar ele parar aqui Olha que a torre jogar para ele Já vai parar de uma vez Vocês vai ver Aí parou Deixa eu salvar aqui Então... Yankee Yankee Charlie Request To end pushback É... A tecla tá funcionando Add pushback É... Vamos aqui... Colocar o... O piloto pra falar Beleza... Já estamos... Virado aqui Voltar pra cá Deixa eu só dar um corte no vídeo Rapidão galera Que eu vou precisar confirmar Se tá gravando aqui Flight Control Checklist Full Up Check Full Down Check Full Left Check Eita pega Tô virando aqui Olha o negócio das asas E... Check Vê que funciona Não Não vou nem fazer o rudder Porque... Nós já vimos que tá funcionando Olha Check também Hehehe Ligar o nosso Flight Director aqui Birutinha Já tá mostrando Pra que lado Tá o vento Vamos que vão Tirei um botão ali Que mexia no trim Que sempre ferrava Meu voo Esse botão aqui Que é perto do... Da onde eu acelero E as vezes eu ia... Acelerar E empurrava ele Pra frente ou pra trás Agora o trim ficou separado Auto Break E Auto Break Em máximo Vamos... Retrair as luzes Beleza Deixa... Desligar nossa APU O cronômetro tá funcionando? Inop Hehehe Então... Spoiler Speed Break Armado Então... O transponder Tá ali 1676 Vamos vir até aqui Ah É... 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 Faço o taxi mantendo Convinced Tower Airbus Papa Romeo Yankee Yankee Charlie Ready for IFR departure runway 16 Vamos ver o que que eles vão falar aqui Airbus Papa Romeo Yankee Yankee Charlie Cleared for takeoff runway 16 Beleza... Estamos... Livres para decolagem Ligar aqui Vou ligar aqui Vou ligar aqui Não sei já que eu... Nem vou ligar Também vou ligar Beleza... Que que é a zona Tem que ficar ligeiro porque... Podia parecer algum player por aqui Podia parecer algum player por aqui Vou fechar a tela aqui Linhados na 16 Bom... Estamos livres para decolagem Acertar a potência aqui Truss set... Manual flex... 48... CSRS runway... Autotrust blue... Autotrust blue... 100 knots... V1... Rotate... Puxando... Deixar ele sair do chão Positivate... Get up... Vamos... Já passar para a Climb Para ele não entrar naquela... Velocidade louca... Lá... Vamos levar ele um pouquinho na mão aqui Ou vamos... Usando o nosso autopilot Se eu vim ele aqui... Câmeras... Ok, top... Saída de Confins... Brasília Center... Airbus Papa Romeo... Yankee Yankee Charlie... Is at 4300 feet... Climbing 9000 feet... Airbus Papa Romeo... Yankee Yankee Charlie... Brasília Center... Continua... Parque UMEF... As planned... Altimeter... Zero decimal... Zero niter... Vamos embora... Vamos voltar ali... A nossa câmera do... Cockpit... Velocidade está aumentando... Bonitinha... Hora da curva... Agora que é da hora... Nós deixar aquela câmera né... Olha isso cara... Cortou foto de graça aí... Muito massa hein galera... Muito massa mesmo... Partimos rumo com... Rumo Brasília... Vamos lá para o Cockpit... Ficar de olho para ver se... Já passou ali... 190... Pediu para nós subirmos... Para... Pediu para nós subirmos... Para... 190... E mantém a velocidade abaixo... Dos 210 nós... Então... Vamos só mantendo aqui... Certinho... Vamos colocar um pouquinho... A câmera externa... Vai ganhar um pouco de velocidade... Agora... Olha isso cara... Vamos... E vamos que... Vamos galera... Pux! Loucão, ó Loucão, não tô nem Nem overspeed Vamos descer aqui Posso desligar Ah, esse daqui também tem que desligar Wing Desligo, beleza Na verdade eu falei pra vocês Que eu ia gravar com o 747 Mas galera, eu tô vendo muita Mas muita gente reclamando dele Então eu preferi não me arriscar Mas Já tô com livres pra ele da Lufthansa Vamos ver, vamos ver, dependendo Nós fazeremos aí um Um vídeo aí com ele Vamos ver Mas tem muita gente reclamando dele Qualquer coisa, se vocês quiserem um vídeo Com ele Eu esqueci de colocar as packs em off Ah, mas também tá em off As packs Não ia adiantar nada Eu tentar colocar em off Como que eu tava falando Se vocês quiserem um vídeo com o 747 No No X-Plane E vocês falam aí Que eu trago pra vocês Beleza No FSX eu acho que vai ser meio complicado Mas dá pra tentar também, né Não custa nada Mas bom galera Então fiquem aí um pouquinho Com Com o nosso voo Beleza E eu volto Assim que nós estivermos Chegando em Brasília Fechou? Então é isso aí galera Valeu e bom voo a todos Tchau Tchau Se inscreva no canal. Música Música Bom galera, voltamos aqui ó, já chegamos no nosso nível de cruzeiro, ele reduziu um pouquinho a velocidade aqui, beleza? Deixa eu mostrar aqui pra vocês ó, tudo com questão de conversar com a torre aí, é... O centro Brasília aí tinha solicitado pra nós, pra nós subirmos para o nível 380, Mas como vocês lembram, eu tinha falado que nós íamos voar no nível, deixa eu colocar aqui, no nível 340, que é o setado aqui, O que foi que eu fiz? Ele falou, o meu copiloto respondeu subir pro nível 380, mas aí eu entrei e solicitei o nível 340, Então ele autorizou, suba para o nível, suba e mantenha no nível 340, suba para 340 e mantenha, Agora nós vamos nesse nível até lá, se eu precisar aumentar o nível de cruzeiro, eu coloco aqui, beleza? Coisa simples aí, mas da hora, e agora nós já estamos em cruzeiro, e só vamos voltar quando estivermos chegando em... Em Brasília, beleza? Massa essas câmeras, hein? Câmera dos passageiros, e a outra vem da asa, ó... Não sei se vocês viram ali, mas tinha um avião lá do outro lado, lá... Olha que máscara, você voar vendo os fotos, só que você não consegue mexer a câmera, viu? Câmera só fica nessa posição, assim, parada... Dá pra você colocar atalhos também nessa câmera, né? Você pressa na CTRL ou ALT, eu acho, mais algum número, e salva, igual salva no X-Plane, isso é muito bom também... E vamos que vamos, vamos voltar lá pra tela do cockpit, porque qualquer coisa nós estamos lá pra mexer... Essa ziradinha dessa A320 também é desanimadora mesmo... Vão aí que fica... Virando aos poucos, em vez de fazer a curva logo... Aí beleza... Bom que vamos... Vamos dar uma olhada no metade... Brasília... Vamos olhar aqui... Fierra, Bravo, Bravo, Romeo... Brasília... Informações do aeroporto... Vento lá tá de 70 por 10... Mas... Kavok... Como vocês podem ver tá limpo... Tudo limpo... Isso daí é Kavok... Beleza... Dá uma olhada... É... É isso... Vambora galera... Vamo que vamo... Flaço! Vamo... Fala... gua... Fala... Fala... Vamo... Apa a hora... Pate thatento... Pate aca... Pate aca... Pate aca... Vamo... 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 Pate aca... Pate aca... O... Bom galera, estamos de volta Já estamos iniciando a nossa descida A torre pediu Não precisa colocar no FMC O nível que você vai descer É só colocar ali E dar um cliquezinho Com a sete apontada para cima E ele vai iniciar a descida Se apareceu aqui, ele vai iniciar a descida Ele vai tirar um pouco da velocidade E vai despencar para baixo Então já estamos chegando Estamos sendo controlado pelo Centro e Brasília Aí é Brasília Centro Ou Centro Brasília E é isso, vamos descendo aqui Readback correct Radar contact flight level 190 Continue Paracumef-Burindo-E-Segway-Indoprau-130 descent And maintain 13,000 feet Mantinha-Velocidade-Obexota-210-NES Airbus Yankee-Yankee-Yankee-Charlie Dá um dilúvida ali De dilúvida Eu dou um direto para Móvido Vou até deixar aqui Caralho dessa porra Dessa queda de FPS Que a gente sai É, só tem Lúvia Parece que é tudo para dar errado Airbus Yankee-Yankee-Charlie Descenda e maintain 6,500 feet Airbus Yankee-Yankee-Charlie Descenda e maintain 6,500 feet Curvar mais para cá Obo, você tem uma raiva Quando sai assim Tem uma restrição aqui De 7,000 Que eu não consigo retirar As restrições Que tem nele Então, uma altitude boa Vamos curvar mais Aqui O curso da pista Deixa eu dar uma olhada Na carta aqui S-108 Em caso de arremetida Nós vamos subir Para 6,000 Curvando Caindo mais a velocidade Já estamos próximo Já estamos na VRF Já, né Parece que já Posso clicar no Approach Aqui Ou não É, ele vai virar para lá Meu medo é dele virar para o lado Que não é para virar Esse daqui depois vai carregando Galera, aos poucos Ou não vai O certo é ele virar para cá Vamos ver É aquela ali A pista Vai virar Bonito Lindo Alinhado Agora é só Preparar o pouso Ligar nosso Kirin Radar Esse daqui Eu vou desativar ele Na verdade Kirin Radar Esse Kirin Radar Aqui é meio Por fora Ó Glad Slope Descendo Gear Down Ver na visão externa Dá mais um grau De flap Flap Full Da hora Da hora Suas construções Tudo Muito massa Descendo certinho Descendo certinho E vamos que vamos Galera Vamos que vamos Bom galera Eu voltei Vocês estão vendo Que o simulador Está pausado Eu tive que buscar Minha esposa No trabalho E nós Fomos almoçar E eu só voltei Agora Nem sei se o vento Ainda está mantendo Tudo certinho Mas vamos lá Vamos lá Deu uma mudada Tal Nada demais Vamos lá Vamos continuar Essa aproximação Uma carregada A aproximação Ainda está ILS Do jeito que nós Tínhamos deixada Landing checklist Landing lights Landing lights On Se o tubo é os nois Mokes No caso Estaria On Ground spoiler Arm flaps Full Auto break Auto break Set médio E eu acredito Que seja só isso Landing checklist Compleja Geared out Free green A gente pôs o baixado E as três luzes verdes Acesas E vamos lá Autopilot Off Manual flight Estamos levando a mão Tá bom galera Seguindo ali O nosso Check Vamos a alguns Players ali Eu dei uma aumentada No gráfico Um pouquinho Mais pra cá Descer um pouquinho Mais o nariz Perdendo a rampa Um pouquinho A gente pediu Para o trim Me ajudar Descer ele Plantando o centro Da pista Ali Um pouquinho Mais pra cima Estamos descendo Nós aproximamos Um pouquinho Mais pra cima Mais pra cá Mais pra cima Um pouco Check Minimums Seria no caso Ó Segui bem O coisa Mas Chegamos alto Retard Pousamos Reverse Reverse Screen Cell Chegamos em Brasília Pessoal Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Estou aqui no freio Para livrar Nessa daqui Já Devisão pra cima Temos uma flutuadinha Mas tá aí Solo Beleza Nice Sim Estamos aqui Beleza Deixa eu setar o park break Aqui Tirar os nossos flaps Deixa eu colocar na página De APU Ligar aqui A APU Vocês Eu tiro Se eu posso tirar Também Vem cá Se eu tiro Você na espaço Para a posição de alto Passa as luzes Para o modo De táxi E Flaps Retract Aqui o end Tá off Aqui tá off APU Tá dando start APU Bleed Vou se desligar Aqui Tirar o lock Tirar o auto throttle Beleza Galera Ó Então Um tan ali Fazendo a aproximação Cara Que da hora As pinturas Estão funcionando Esse tan Vai pousar Na onde Vambora Park Park Break Off Ah Vamos solicitar Aqui pra Toy Um táxi Filstar Solo Brasília Solicitar Táxi Para Estacionamento O cara Sumiu Não é leve galera, vamos taxi aí via Charlie Bravo, se eu não me engano Ué, o que que é aquilo, um carrinho, é via Charlie Bravo até o estacionamento de aviação geral O TAM ali pausou, não entendi o que esse cara da TAM fez ali Mas tá aí, vocês estão vendo que as liverys também estão pegando no modo online Isso é muito da hora, muito da hora mesmo Outro diferencial aí que eu achei da hora Vamos lá galera, lembrando Azul Virtual aí, eu vou por ela, beleza? Se você quiser também voar pela Azul Virtual Só estar se inscrevendo aí, beleza? É, caso alguém tenha interesse, me fala que eu vou... Se eu esquecer também, deixar o link Vocês me lembram, beleza? Se eu me vai pra cá, olha que da hora cara, aquele TAM Muito massa, muito massa mesmo Tem um C aqui ó, C25C Muito massa também, deixa eu ver se tem alguém online aqui Eu acho que não, dos meus amigos Capitão azul Só ele online Lembrando também que quem quiser me adicionar aí ó, no Xbox Live aí ó Tinex Com dois S, tudo maiúsculo Beleza? Adicionem lá E a nozes, olha lá, o Cessna Tá por ali ó, só não carregou ele ainda Eita, o que que esse daqui tá fazendo aqui, velho? Esse cara tá aprontando, mano Meu amigo Olha Olha isso, velho Cara, eu preciso tirar uma print disso Que cara louco, velho O que ele tá fazendo ali? Se eu não me engano, aqui passa É, por aqui eu acho Que passa uma rodovia embaixo Eu acho que o cara deve tá usando Será que ele tá usando o drone? Alguma coisa assim Tá indo tão devagarzinho Nossa porta de parada ali Podia ser um dos gates Mas, mandou nós parar ali, né? Vamos lá Ah, esqueci de tirar o nosso A T-Cast Passou por cima Ah não, tá ali É, eu acho que ele tá usando o modo drone Ixi, eu acho que ele tá parado no mesmo lugar que eu, hein É, tá mesmo No mesmo lugar, velho Aí é Freud, hein Será que dá pra Falar pra mudar de local? Não dá Se eu conseguisse eu ia sair do modo online aqui Mas eu achei aí Eu teria que voltar lá pro Menu Mas, bom, galera Pro vídeo não ficar muito longo Eu vou finalizando por aqui, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se tiverem curtido Não esquece de tá deixando aquele like Tá se inscrevendo no canal Beleza, galera? Vamos trazer muito mais conteúdos aí De Flight Simulator 2020 Vamos desligar aqui As nossas dúvidas aqui É, então nós vamos trazer muito mais Conteúdos de Flight Simulator E é isso aí, galera Valeu, falou, abraços Até o próximo vídeo E fui! Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau